Isso é sucesso, meu amigo, esse é o selo Repertório novo do Vaqueiro, vamo lá Semana igual Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 212 era nossa suíte Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, sou pra sentir Desce com meu pé, sou pra sentir Eu te coloco como você gosta Me fala se eu posso, posso te pegar Sem hora pra acabar, preprime a bunda Ela se entrega de boca, tira sua calcinha rosa Desce com meu pé, sou pra ficar na sua memória É desculado, como você gosta Me fala se eu posso, posso te fazer Sem hora pra acabar Sempre me afuando, ela se entrega de boca Tira sua calcinha rosa Desce com meu pé, sou pra ficar na sua memória Desce com meu pé, sou pra ficar na sua memória Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, me assiste Deixa eu tocar seu corpo, me assiste E faz para que se reforça Se quiser te funder de novo, eu sei que você toca E pra ficar na sua memória Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 era a nossa suíte Gêmeo e Pelopi Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você, quero sentir Veste com meu pé, sou pra sentir Veste com meu pé, sou pra sentir Veste com meu pé, sou pra sentir Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso, posso te pegar Senhora pra acabar Sempre me afuando, ela se entrega de boca Tira sua calcinha rosa Desce com meu pé, sou pra ficar na sua memória Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso, posso te fazer Desce com meu pé, sou pra ficar na sua memória Sempre me afuando, ela se entrega de boca Rasguei sua calcinha rosa E se eu sei que eu gosto, eu não disse Pra ficar na sua memória Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, me assiste Mas fala que você é fora Se eu quiser te fazer de novo, eu sei que você é fora Isso pra ficar na sua memória Aêêêêêêêêêêêê! Sabe, quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil, esquecer seu jeito frágil, de se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina, de te amar toda manhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divã, nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois, e joga fora os nossos medos Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu nível Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações, Deivinho Gravações, o rei dos paredões Só você que me ilumina, meu pequeno talismã, como é doce essa rotina, de te amar toda Faz saudade, diz pra amanhã, nos momentos mais difíceis, você é o meu divã Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois, e joga fora os nossos medos Faz saudade, diz pra ela, diz pra ela aparecer Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu nível Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu nível Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu nível Faz saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu nível Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber, que amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender, sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparece, nunca mais quero te ver, tentei entender, dessa vez é pra valer Vai, segue o seu caminho, vai, me deixa aqui sozinho, vai Mas não esquece que um dia eu te amei, como ninguém te amou Só que você não deu valor, um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar, aqui pedindo pra voltar Mais um show com a qualidade, Deivinho Gravações Deivinho Gravações, o rei dos paredões Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparece, nunca mais quero te ver, tentei entender, dessa vez é pra valer Vai, segue o seu caminho, vai, me deixa aqui sozinho, vai Vai, mas não esquece que um dia eu te amei, como ninguém te amou Só que você não deu valor, um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar, aqui pedindo pra voltar Música 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 Pior que cair do cavalo é não te ver Foi morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber Tô porra lembrando de você Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem raqueiro, né Como é que chama na porta Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu raqueiro Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Pior que cair de cavalo é não te ver Foi morena, saudade de você Respeita a cachaça que eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra no meu coração Sem tu não tem raqueiro, né Como é que chama na porta Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu raqueiro Volta, volta pro teu galego Volta, volta pro teu raqueiro Ainda sinto o roxo do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro E pra que Deus não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Ele pra te esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena do Jogão, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena do Jogão, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o roxo do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro E pra que Deus não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Ele pra te esquecer de largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate, bate e machuca Morena do Jogão, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, pelada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena do Jogão, maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo 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 Quanto mais eu venho sem te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje já me prendi a sua vida Muito mais do que devia E quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tão Já não consegui esquecer as solíces Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Eu tenho uma impressão do amor que existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só ninguém acha que eu pedi sua ajuda Pedi que você não me deixe, meu amor Oh minha amada, por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tão Pois eu te amo tão E eu te amo tão Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passo Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro, esqueço como foi o dia Sempre em frente Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E tão sério E selvagem 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 E já o sol dessa manhã Tão cinza Tão cinza A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Nos teus olhos Castanhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Que já estamos Distantes Distantes De tudo Temos Temos nosso próprio tempo 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 Mas deixe as luzes acesas Agora o que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens